O Brasil e a Eslovênia têm um relacionamento relativamente recente. A independência da Eslovênia é data de 1991 e o Brasil foi dos primeiros países a reconhecer a independência e a estabelecer relações diplomáticas no ano seguinte, 1992. Portanto, são 25 anos de relacionamento que já se mostra bastante consistente, um diálogo fluido, uma relação comercial significativa e cooperação em nível bastante elevado. Do ponto de vista político, é importantíssimo notar uma convergência de princípios no âmbito bilateral e multilateral, como a valorização do multilateralismo, a primazia do direito internacional, a associação pacífica de controvérsias e outros temas importantes da atualidade, como o meio ambiente, direitos humanos, reforma do sistema das Nações Unidas, cooperação e assistência humanitária. Portanto, há um conjunto de valores e princípios que são convergentes na nossa relação bilateral e multilateral, de uma maneira geral. Isso também se reflete na prática em candidaturas, um apoio recíproco de candidaturas para organizações internacionais, como no nosso caso, no caso brasileiro, candidaturas à OMC, à FAO, ao Conselho de Direitos Humanos, também do lado esloveno ao Conselho de Direitos Humanos, que o Brasil apoiou a candidatura eslovena. Então, enfim, há um trabalho consistente, resultados efetivos nessa área política. Na área econômica comercial, é importante notar que temos um significativo intercâmbio comercial da ordem de 480 bilhões de dólares anuais, embora ainda limitado do ponto de vista de nossa diversificação da pauta exportadora. Hoje em dia, as exportações brasileiras limitam-se 95% por dois produtos, farela de soja e café em grão. Evidentemente, há aí um número enorme de produtos brasileiros, com maior valor agregado, que poderiam ser acessar o mercado esloveno. Esse é um trabalho que requer bastante atenção e bastante foco para que nós possamos apresentar novos setores à economia, novos setores produtivos brasileiros para o mercado esloveno. E também a cooperação educacional, científico e tecnológica. É notável o desenvolvimento da educação fundamental eslovena. Em 2015, a OCDE considerou a Eslovena o décimo terceiro país em qualidade do ensino fundamental, avaliando alunos em ciência, leitura e matemática. E evidentemente, isso é um campo de cooperação de interesse no Brasil, no desenvolvimento ainda mais da nossa educação. Ciência e tecnologia também são dois pontos importantes do desenvolvimento na Eslovena. Eles têm um parque industrial bastante considerável, institutos de desenvolvimento de tecnologia bastante reconhecidos e é fundamental que essa cooperação possa se realizar na medida em que inovação hoje é uma palavra fundamental para o desenvolvimento da indústria e para o aumento da produtividade, da capacidade produtiva. E isso é estratégico para o Brasil. Nesse sentido, em síntese, posso dizer que as nossas relações vão bem, tanto no nível político quanto econômico-comercial e de cooperação. É muito importante que essas três áreas possam ser desenvolvidas conjuntamente para aprofundar ainda mais o nosso relacionamento do bilateral Brasil-esloveno. Obrigado. Obrigado.